Você vai aprender física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão, para três condições, morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 jou por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 quilograma por litro. Olha o gráfico aí, fera! E aí ele diz, com base nas informações dadas, a potência nas condições morno corresponde a que fração da potência na condição super quente? Fera, esse tipo de questão é uma questão em que você precisa comparar, ele quer saber a potência na situação morno, quanto representa, qual a fração que representa da potência no super quente. Então, olha só, potência no morno representa uma fração da potência super quente. Para calcular o que a gente está procurando, que é essa interrogação, eu vou passar essa potência super quente para o outro membro, ela vai estar dividindo. Então, perceba que o que a gente está procurando é a razão entre a potência do morno e a potência do super quente. Bom, a potência no super quente, ele já disse para a gente, 6.500 watts. A gente tem que ir atrás da potência no morno. Para isso, a gente tem um gráfico em que ele mostra qual é o valor da variação de temperatura, delta T, como uma função da vazão, vazão que eu vou usar aqui a letra Z. Ele diz para a gente que o calor específico da água é 4.200 Jou, que é a unidade do sistema internacional, por quilograma, unidade do sistema internacional, grau Celsius. Grau Celsius não é a unidade do sistema internacional, a unidade é o Kelvin. Mas a variação de temperatura em Kelvin e a variação de temperatura em Celsius tem mesmo o valor. Por isso, está tranquilo. Outra coisa que ele diz para a gente é a densidade da água. Ele diz a densidade da água que é de 1 kg por litro. Olha só, o que ele está dizendo para a gente é que cada litro de água tem massa igual a 1 kg. E atenção, eu vou chamar o gráfico agora, dá uma olhada nesse gráfico, olha só. Olhando no gráfico, você tem aí na vertical, no eixo da abscissa, o valor da variação de temperatura. E na horizontal, você tem o valor da vazão, atenção com a unidade, em litros por minuto. Cuidado com a unidade em minuto, vou já falar sobre ela. E aí, quando você olha, fica fácil de perceber que na vazão 3, dá uma olhadinha na vazão 3. Na vazão 3, o gráfico 1, olha lá na vertical, está na posição 12, ligeiramente acima do 10. Veja que entre 10 e 20 está dividido em 5 partes iguais, então eu tenho 12. Isso é muito, muito, muito importante. Volta aqui para mim. Lá do gráfico, a gente pegou uma vazão Z, olha só, de 3 litros por minuto. Muito cuidado. Potência em watts, energia em Jô, o tempo tem que estar em segundos. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é que aqui, olha só, 3 litros a cada 60 segundos. Eu vou deixar assim porque eu posso simplificar depois. Outra coisa, como a vazão aqui está em litro por tempo, mas eu sei que cada litro corresponde a 1 kg, eu posso falar também que a vazão em massa, que eu acabei de inventar agora, é de 3 kg para cada 60 segundos. Olha só agora, como a gente quer potência, e a gente sabe que potência é energia dividido por tempo. E a energia aqui está aquecendo água, então ela está na forma de calor, eu tenho calor dividido por tempo. Como o calor está produzindo uma variação na temperatura, esse calor vai ser dado por M vezes C, vezes variação de temperatura. Isso dividido pelo intervalo de tempo. Olha só que bacana agora. Esse valor da massa eu não sei, mas o valor da massa por unidade de tempo, eu acabei de escrever aqui em cima. Olha só, é o meu Z em massa. Então eu posso dizer que o valor de P, eu vou encontrar multiplicando o Z da vazão em massa, pelo calor específico, que ele disse para a gente quanto é. E olha só, pela variação de temperatura. O valor de C, ele disse para a gente quanto é. Olha só, o valor da variação de temperatura, volta aí o gráfico. Olha aí que para o ponto em que a vazão é 3, como a gente já tinha visto, é 12. Então a gente agora vai poder resolver essa questão muito facilmente. Vê só. Como a gente viu que a potência vai ser igual a Z em massa, vezes C, vezes a variação de temperatura, basta que a gente substitua os valores. Massa está dizendo que são 3 kg a cada 60 segundos. O Czinho, 4.200 Joules por kg grau Celsius. E a variação de temperatura, 12 graus Celsius. Ora, quando a gente faz esse cálculo, a gente pode simplificar um zero aqui de baixo com um zero aqui de cima. 3 vezes 12 dá 36. 36 vezes 420, tudo isso dividido por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Então eu tenho 6 vezes 420. Fazendo a conta, confere aí, você vai encontrar 2.520 watts. Atenção, porque essa é a potência quando o chuveiro está na função morno. O que ele pediu para a gente é uma comparação entre a potência no chuveiro quando ele usa a função morno e a potência quando ele usa super quente. Então o que ele quer que a gente descubra é quanto vale a razão entre 2.520, tudo isso dividido por 6.500. Simplificando isso aqui, a gente pode dizer que isso é muito próximo, ao invés de 252, trabalhar com 250 para facilitar a nossa vida. dividido por 650, a gente simplifica de novo e pode dividir por 5 para simplificar esse valor e a gente tem então que é muito próximo de 5 sobre 13, 5 trezeavos. Uma coisa que é importante que você perceba, esse valor aqui é menor do que 5 sobre 10. 10 é o dobro de 5. E esse valor aqui é maior do que 5 sobre 15. Então a gente tem algo que está entre 1 terço e 1 meio. O valor que a gente encontrou está entre 1 terço e 1 meio. Por que eu estou fazendo isso? Para que a gente possa olhar para as alternativas. E aí eu vou pedir a cartela de novo para que você olhe a cartela no início. Vê só. Olhando para a alternativa A, a gente tem que a alternativa A é 1 terço. E a gente já sabe que o valor é maior do que 1 terço, então não é a letra A. A gente já sabe que a letra B, que é 1 quinto, não pode ser, porque 1 quinto é ainda menor do que 1 terço. 3 quintos, perceba que 3 quintos é maior do que a metade. Mas essa questão a gente viu que é menor do que a metade, então não pode ser a letra C. 3 oitavos, 3 oitavos está ali no intervalo entre 1 terço e 1 meio. Vamos com calma. 5 oitavos, 5 oitavos é maior do que 1 meio. Então a única alternativa que se encaixa no valor que a gente encontrou é 3 oitavos. Alternativa correta, letra D de Detona, Fera. Mas calma. Você diz, nossa, que confusão, quanta informação. Eu vou dizer para você, Fera, que essa questão era simples demais de resolver. Quer ver como? Então, acompanha, volta para cá. A gente viu que o valor da potência é dado pela vazão de massa multiplicado pelo valor do calor específico vezes a variação de temperatura. Se a gente escolhe o mesmo valor de Z para todos os chuveiros, esse produto aqui é constante. Então eu tenho que a potência depende só da variação de temperatura. Logo, eu posso dizer que a potência, opa, escolhi a cor errada, a potência do chuveiro na posição morno está para a variação de temperatura produzida nessa situação, assim como a potência no super quente está para a variação de temperatura no super quente. Se eu mudo de posição, eu fico que P morno está para P super quente, assim como delta T morno está para delta T super quente. E aqui é onde está o segredo. Então, volta lá para o gráfico para você olhar como é fácil. Se você olha a curva 1 e a curva 3, quando a vazão é de 3, você vai ver que na curva 1 o valor de variação de temperatura é 12 e o valor de variação de temperatura na 13 é 32. Traz esses valores para cá. Na morna, 12. Na super quente, 32. Se você simplificar dividindo por 4, 12 dividido por 4 é 3, 32 dividido por 4 é 8. E aí fica claro, sem dúvida, que a alternativa correta é a letra D. Veja que só precisava enxergar os dados da forma correta para detonar. Esse é o seu ano, Fé. Vamos juntos. O que é o seu ano, Fé. 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 Amém.